Não diminuerei. Repito, não diminuerei. Pequeno aumento que diz respeito apenas aos combustíveis, não diz respeito, por exemplo, aos serviços. Dá para explicar normalmente para a população algo assim? A população compreenderá? A população vai compreender porque este é um governo que não mente, não dá dados falsos. A população vai compreender para a população. Não pouparei. Repito, não pouparei. A população vai compreender para a população. A população vai compreender para a população. Tchau, tchau.